Seja bem-vindo a mais um dia a dia em inglês e hoje, nesse episódio, que é o 45, vamos aprender, vamos ver aqui mais duas palavras relacionadas à frequência, ou se preferir, adverbios, ok? Mas nós não vamos falar de regras, não vamos falar de frases, práticas, né? Nós já vimos com sometimes, usually, always, e hoje, seldom e rarely, quer dizer raramente, tá? Então aí tá, você tá vendo aí o PDF, e esse PDF você pode pegar ele gratuitamente dentro do nosso canal, do Telegram, dentro do meu canal do Telegram, e pra pegar esse material gratuitamente, deve ter um link por aqui, clica nele, e siga as instruções pra entrar dentro do meu canal do Telegram, pra ter acesso a esse material de apoio, mais os áudios também. E a todos os episódios do dia de inglês, ok? Então vamos lá, episódio 45, seldom, rarely. Então aqui você faz raramente, né? Então aqui nesse PDF tem duas frases. Como exemplo, E aqui embaixo temos alguns verbos pra você pegar e aplicar em outras frases. Então vamos ver aqui. Ok? Eu vou abrir aqui meu quadro pra também compartilhar com vocês mais frases, mais exemplos com seldom, rarely e outros verbos. Então aqui tá meu quadro. Então bora ver aí a primeira frase. Eu raramente bebo soda, refrigerante. Então observe a estrutura da frase. Observe a estrutura. E aí você pode aplicar qualquer verbo. Então eu já tenho aqui as frases prontas. She. Vamos agora rarely. She rarely sleeps late. She rarely sleeps late. Ela raramente dorme tarde. Lembrando que tá no presente, ok? Essas frases aqui. Ok. Exemplo número 3. Kate seldom drives the car. Kate seldom drives the car. Seldom significa raramente. Então a Kate raramente dirige o carro. Ok? My father rarely goes to the beach. My father rarely goes to the beach. Ok? Então meu pai raramente vai à praia. Tem mais um aqui. Tem mais um. Tom and Bob seldom read the newspaper. Tom and Bob seldom read the newspaper. Tom e o Bob raramente leem o jornal. Então vamos lá. Vou ler todas agora. As frases de exemplo. De exemplo. I seldom drink soda. She rarely sleeps late. Kate seldom drives the car. My father rarely goes to the beach. Tom and Bob seldom read the newspaper. Então você pode também, a partir de agora, né? Você pode assistir esse episódio quantas vezes você quiser. E pode fazer, criar suas frases também. Quantas frases você quiser. Usando aquela lista de verbos do PDF. Ok? Vamos ler aqui da lista. De verbos. Você. Qualizar sua criatividade. Sua imaginação aí. Pra fazer mais frases. Com seldom read the newspaper. Se você quiser também. Tirar alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida sobre essa aula. Ou sobre qualquer outra aula. Do dia de inglês. Mande pra mim. A sua dúvida. No Instagram. Então. Meu perfil do Instagram é. Arroba. Ruben Freitas. Underline coach. Ok? Esse é o meu. Arroba do Instagram. Aproveita pra me seguir também lá. Porque lá também tem muita coisa. Boa. Ok? Pra você aproveitar. Treinar. Aprender. Ok? Então. Arroba. Ruben Freitas. Underline coach. Me mande uma pergunta. Sobre alguma dúvida que você. Teve nesses episódios. Ou sobre o inglês em geral. Sobre aprendizagem em geral. Que eu vou responder sua dúvida. Ok? Alright. Então é isso aí. Fico por aqui. E pra ter o PDF. Você precisa entrar no meu. Canal do Telegram. Tem um link por aqui. Em algum lugar desse. Vídeo. Tá? É. Dependendo de onde você estiver assistindo. Tem um link. Clique no link. Siga as instruções. E entra no meu canal. Alright? Então é isso aí. Eu fico por aqui. E eu te vejo. No próximo dia de inglês. Bye for now. E eu te vejo. E eu te vejo.